E olha, um novo caso de Covid-19 é registrado a cada 90 minutos pelo Hospital de Base de Rio Preto. Esse índice é baseado em um levantamento feito entre os dias 29 de abril e 3 de maio. Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações pra gente. Números que são bastante preocupantes, né Mel? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Sim, é uma clara amostra, não é? De que a situação está cada vez mais séria, está cada vez mais grave. E essa alta no número de casos confirmados do novo coronavírus foi um sinal de alerta aqui para o Hospital de Base. E isso serve também de termômetro para o que está acontecendo na nossa região. Já que, como a gente sabe, o HB é o responsável pelo atendimento de pacientes vindos de várias cidades vizinhas. E nesse período que você comentou, Casa Grande, de 29 de abril a 3 de maio, foram 85 amostras testadas positivo para o novo coronavírus, segundo aí informe do próprio hospital. E o diretor executivo da Funfarm, Jorge Fares, fez uma live no fim da tarde de ontem, dando aí um panorama com relação à pandemia, principalmente aqui no complexo hospitalar. Enfatizou aí a questão dos números e disse que, com relação à internação, os números também pioraram. A situação também é mais preocupante. Hoje, pra gente ter uma ideia, existem 12 pacientes com a suspeita da doença e outros 14 já confirmados internados aqui na instituição. Vamos ouvir então o que ele disse. Isso é indicativo, né, de que estão aumentando os casos de contaminação na população, a população ficando mais doente e começando a morrer. Ainda sob controle, é claro, né, o hospital, a rede de saúde, como eu já coloquei anteriormente, a nossa rede está preparada para o aumento de demanda, mas já está acontecendo e isso nos preocupa. É fundamental que continuemos com as máscaras, né, tanto na rua como para as atividades do dia a dia, a lavagem de mãos, o álcool, o distanciamento, né, distanciamento muito importante. Eu acho que é uma conscientização que nós precisamos ter, que isso não é curto prazo, isso vai ser ao longo deste ano e isso é o mínimo que nós temos que fazer para a economia voltar a andar. Então, vamos fazer a nossa obrigação, cabe à população se preocupar, sim, com a economia, mas antes, se cuide, tome as medidas necessárias, preventivas. Pois é, segundo ainda informações aqui da entidade hospitalar, são 17 novos casos confirmados em média por dia. E o pico desse número de casos aconteceu no dia 30 de abril, quando 46 amostras testaram positivo para a Covid-19. E até ontem, em Casa Grande, foram aqui 215 amostras positivas, desde que esse trabalho de testagem começou aqui no hospital em março deste ano. Voltamos com você. O hospital de base de Rio Preto, inclusive, que é o principal ponto de testagem de toda a nossa região, tanto oeste quanto o noroeste paulista, então, por isso que os números são bastante expressivos. Obrigado, viu, Mel, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.